Gente, tô aqui com a Cláudia Leite. Claudinha, queria que você falasse, dez anos depois, retornando pra Ribeirão, e você faz parte, é a micareta de Ribeirão na história, porque quantos carnaveirão da vida você participou, né? Você fez tanto apresentação e levou tanto trio por aqui, né? Ou seja, e o principal, são gerações diferentes, né? Tipo, de nove anos atrás, e a galera nova que tá aqui, e da geração antiga que tá aqui também. Uma geração que não separou, uniu a gente. Eu hoje me diverti muito, e eu vi uma galera que é perita e micareta, passando bastão pra uma galera que tá chegando agora. Eu consigo ver várias coisas aí de cima, mas o que eu mais senti hoje foi gratidão o tempo inteiro. Hoje eu me diverti muito com a minha banda, a gente tava ali, eu não sei se você viu, A gente tava ali grato, porque as pessoas estavam felizes, as pessoas esqueceram o celular, elas registraram, óbvio, né? Um momento pra você guardar, levar de lembrança, mas elas estavam comigo, elas estavam comigo, no mesmo lugar, na mesma vibe. Ó, finalizando, você comemorou 20 anos de carreira o ano passado, o que que falta? Falta alguma coisa pra Cláudia Leite ainda? Ai meu Deus, nunca faltou nada. Nem quando tinha o que pras pessoas parece pouco. Sempre foi muito, assim. Eu sempre transbordei a alegria, a vontade de estar presente ali na minha vibe, sabe? E eu acho que hoje eu quero mais, porque eu sou saudável, porque eu tô aqui desse jeito, alegre, grata, eu quero mais, mas não falta nada. Obrigada, Cláudia. Eu te agradeço, obrigada.